O balanço do Maio Amarelo é positivo, é um mês de atenção no trânsito, então todas as nossas equipes de fiscalização, inclusive, foram voltadas para isso. Uma campanha que foi muito de mídia, redes sociais, palestras virtuais por causa da pandemia, mas também efetiva e executiva, no sentido de sinalizar a cidade, que é uma obrigação nossa, né, se temos ruas não sinalizadas em que foram recapiadas, estamos sinalizando dentro de um conceito, conceito de proteção aos mais frágeis. O foco foi o respeito à faixa PDS não semaforizada, que em Goiânia precisa voltar essa cultura, resgatar a cultura de que o goianiense é respeitoso em relação à faixa não semaforizada, a implantação dos pontos de motobox, a recuperação da malha cicloviária que começa agora, enfim, estamos procurando dar ao inconsciente coletivo, dar ao condutor essa visão de que é preciso respeitar cada modal e principalmente quem é mais frágil no trânsito. O motobox, Juliana, inclusive é esse que o João está mostrando agora, olha só, a gente tem aqui à frente a faixa de pedestre e atrás o motobox. Começaram a ser instalados aqui em Goiânia desde setembro e tem surtido um excelente resultado. Olha só, porque a gente tem um fluxo, né, muito grande, um número muito grande de motociclistas e tem surtido um resultado excelente, né, Horácio? Isso aqui facilita até para o trânsito fluir? Exato, você vê que pontos ainda, quem não colocamos motobox, o carro sai entre veículos, isso é ruim para o condutor do automóvel, isso é ruim também para o motociclista, porque cria uma insegurança, motocicleta é um veículo diferente do automóvel, não tem proteção para o condutor igual o automóvel tem. Então é isso, cada um com seu espaço na via, respeitar as novas, tem uma questão de civilidade, o Maio Amarelo chama atenção para isso. Agora, quais as infrações ainda mais cometidas aqui na capital, que infelizmente, por mais que a gente fale, cobre, o pessoal sabe o que tem que fazer, mas acaba pisando na bola, né? Quais os maiores erros ainda? Olha, eu quero chamar a atenção, aproveitar essa pergunta sua, Patrícia, por infração que às vezes é pouco registrada, porque é de difícil detecção, mas é muito vista, muito observada, que é o uso do celular. E mais grave, as pessoas estão digitando, antigamente era só o uso das mãos aqui, atenção, hoje as pessoas estão digitando enquanto dirigem, mesmo na saída de semáforo, mesmo dirigindo, isso é uma infração gravíssima, de alto risco, tira a concentração do condutor da via, ele não é mais um condutor, ele está em outro momento, aquela ligação, aquela comunicação externa, tira ele de uma condução segura. Quantos acidentes a gente já não viu, né? Provocados por isso, Juliana, a gente está aqui em um curto espaço de tempo e a gente vê na frente aqui da televisão, do pessoal da Secretaria de Mobilidade, gente que avança sinal, gente que faz conversão errada. Então, é preciso, antes de tudo, consciência, né, secretário? Porque isso você pode colocar a sua vida e a vida do outro em risco também. O que a gente quer é diminuir esses acidentes, acabar mesmo. Se todo mundo cumprisse ali a lei, fizesse a sua parte, tivesse educação, esse número de acidentes seria bem menor, né? Exatamente. Fazer a previsão do seu percurso, colocar seu direcionador, o Waze, o Google Maps, fazer uma condução segura, civilizada, cidadã, respeitosa, trânsito mata, tanto quanto a Covid, em tempo maior de prazo. Claro que a Covid matou muito mais e nós aprendemos a nos proteger por isso. O trânsito continua matando, infelizmente, mesmo em época de pandemia, número de mortes e ferimentos muito alto. A Juliana falou há pouco sobre a questão de cada um fazer sua parte no trânsito, inclusive o pedestre. A gente estava falando aqui das faixas, né? O pedestre, ele precisa sinalizar, tem que fazer a parte dele ali também, para atravessar a faixa? Excelente, sua pergunta. O pedestre deve dar o gesto com as mãos, isso está na legislação. Porque quando a pessoa vai se aproximar de uma via, um pedestre, ele deve sinalizar para os carros pararem com a mão, com o gesto do braço, e só após os veículos pararem que ele deve entrar na faixa. Fazer isso com segurança, com bom senso, não é para entrar desabaladamente, sem segurança na faixa de pedestre, porque o risco é alto. Mas a gente acredita que com a recuperação dessa sinalização, com as campanhas educativas, como vocês fazem sempre, a gente acredita que o goianiense vai mais uma vez dar uma resposta positiva em relação a essa imagem ruim que temos no trânsito ainda. E o motorista? A gente vê muito motorista ligando o piscaleta na hora de parar para um pedestre atravessar. Isso é regra ou é um bom senso mesmo? É, não é obrigatório. Não precisa colocar o piscaleta quando para na faixa de pedestre. Não tem multa, não tem essa previsão de obrigação, mas é um bom senso muito bacana. O piscaleta é um sinal de advertência. Parar na faixa e advertir quem vem atrás é melhor para ser visto e para evitar acidentes. É um gesto positivo, uma sinalização positiva. Qual a punição para quem desrespeitar a faixa de pedestre? Tem punição também para quem desrespeitar a moto faixa aqui, o motobox? Sim, a da faixa de pedestre é gravíssima, porque pode matar quem desrespeita a faixa de pedestre. Sete pontos na carteira. A do motobox é média, média ou grave, desculpa. Média ou grave é um pouco menos grave, porque parar sobre a faixa é diferente de desrespeitar a faixa. Mas, de qualquer forma, são infrações que vão somando, levam à suspensão do condutor. E esse tempo que ele quer ganhar no trânsito ou desrespeito leva muito mais prejuízo para ele depois. A carteira pode ser suspensa.